Fala galera! Beleza? Júlio da 160 aqui falando de novo. Galera, quem não é inscrito no meu canal, se inscreve, ative o sininho para as notificações novas, deixe seu like, agradecer e é isso. Galera, vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz na minha mão antes. Coloquei super LED, vou fazer um tutorial como é que se faz para colocar um super LED alto e baixo, alto e baixo, fácil, sem precisar cortar fio, sem nada. Aí antes de vocês assistirem o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para as notificações novas, deixe seu like e é isso. Valeu e fui! Galera, vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz aqui. É só arrancar a tampa, já está disparaçado já. Pronto, está aqui. Para colocar, é um pouco complicado. Aqui você vai ter que desenroscar essa rosquinha aqui e também, só quer dizer que você tem que esparafusar, né? E encaixar essa borracha. É um pouco complicado para encaixar essa borracha. Certo, aí a questão da instalação, né? Eu puxei... Esse fio para eu clicar aqui no pós-chave, que é esse fio preto com... Vou focar bem aqui. Esse fio preto com branco listrado aqui, ó. Preto com branco. É puxar um fio, pós-chave. Aí eu liguei... Direto... No fio... Amarelo. Aí para fazer isso... É um pouco complicado. Porque tu vai ter que... Tirar aqui. Só uma pessoa não dá certo não. Certo. Tá aqui. Esse conector aqui, ele tem nove pinos. Aí, esse pino do meio, que é esse fio amarelo, bem aqui, ó. Eu até isolei ele. Tirar até ele bem aqui. Vou isolar ele direito mesmo. Esse fio aqui, ele é encaixado aqui dentro, né? Eu tirei ele. Esse fio aqui é o que vem... O rectificador, que é o fio do estator. O fio que vem do estator. Aí... Ficou o seguinte. Eu tirei ele. Peguei esse fio amarelo, isolei. Aí esse outro encaixe aqui, que vem da chave de luz. Que eu peguei aqui. É... Tem esse pino no meio, né? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar um fio... É... Emendado junto com esse fio do meio aqui, ó. Não pode ser qualquer fio. Tem que ser desse fio do meio. Esse fio do meio. Mostra bem aqui. Vou focar pra vocês. Esse fio do meio. Então, foca aqui com... Vocês vão... É... Conectar esse fio. Vou até... Enrolar ele aqui. Só um minutinho. Certo. Voltando aqui, né? Pronto. Esse fio branco que vem do coxave. Fiz só um conectar esse fio. No meio. Tá vendo esse fio amarelo? Você não precisa cortar ele. Tu faz só tipo um jumper. Vai só cortar ele aqui. Vai só cortar o pé do fio. Como é que tá o lobby aqui? Pera aí. Vou focar aqui. Vou focar. Vocês vão pegar esse fio. E conectar junto com esse fio amarelo aqui, ó. Tipo... É... Enfiar mesmo dentro. Enfiar dentro, entendeu? Quando vocês enfiarem aqui dentro. Vocês vão ligar no pós-chave. No pós-chave aqui, ó. No pós-chave. Aí, só isso. Aí, vocês vão só encaixar com esse plug aqui. Isolar esse fio aqui. Tem que ser isolado. Porque não pode conectar ele. Porque senão... Vai queimar o fio da sua noca. Não pode conectar ele. Tem que deixar ele isolado bem. E é isso, galera. Pra fazer isso... Não é... Ai, filha. Desfocar logo. Pra fazer isso não é complicado. Dá um pouquinho de trabalho, mas não é complicado, não. Pois é isso, galera. Pois é, galera. É... Vocês vão... Ajeitar direitinho aqui, né? Tá aqui já. Tá aqui o reator dele. Tá o lâmpada. A lâmpada aí que eu comprei. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu colocar aqui. Ele é de... 3... E 800 lumes. Não mostra aqui, mas... Seguinte, tá aqui o... Tá aqui o conector. Conectou. Conectei. Isolei. Tudo certo, né? Aí você é só encaixar e pronto. Aqui, pra você encaixar o dissipador, né? Você tem que ir desroscar ele. Aí, quando você desroscar ele, vai ter que desparafusar. Os parafusos tem aqui em frente. Dois parafusos. Tem aqui. Vocês vão desenroscar. E vão tirar essa capinha do encaixe do H4, entendeu? Aí vocês vão tentar encaixar. É um pouco complicado, mas vai dar certo. Pois é isso, galera. Valeu e fui. E aí... E aí...